Música Oi, tô de volta, tava morrendo de saudade de vocês, mas vocês ficaram com o Lucas, né? Com o nosso querido Luquinha, sexta e segunda-feira. Eu também, Pedro, saudade das seis, todos aí de casa. Dá licença pra entrar na sua casa? Aliás, eu já vou entrar hoje chutando pau da barraca, como dizia, né? Hoje é dia do seu direito. Vocês acabaram de acompanhar no Tony Blade, no Vale Urgente, uma matéria, uma reportagem emocionante da dona Tereza, que é uma senhora de Caçapava que precisa de ajuda. A gente vai voltar a falar sobre esse caso aqui, porque eu, eu, Solange, não quero acreditar que uma pessoa no estado de saúde de dona Tereza está há um ano aguardando aí esse benefício da aposentadoria do Loas. Um ano? Ah, peraí, peraí que a gente já vai resolver isso jazar. Bom, tô esperando sua ligação, seu torpedo SMS, tá bom? E a nossa mensagem, antes da gente falar do seu sorriso, antes da gente falar do assunto, que é o seu direito à aposentadoria, né? A gente vai pra nossa mensagem de hoje, que é de Madre Tereza de Calcutá. Você tá sofrendo por amor? Tá doendo o coração? Tá apertando? Ela dizia o seguinte, não ame por beleza, pois um dia, essa beleza acaba. Não ame também por admiração, ou não me ame por admiração, pois um dia a gente pode se decepcionar. Ame apenas, simplesmente ame, pois o tempo nunca poderá apagar um amor sem explicação. O amor, geralmente, não tem explicação mesmo. Quando é amor de verdade, não tem explicação. Presta bem atenção nisso. Ah, ele é tão bonito, ela é tão bonita, acaba. Se despencar o corpinho, vai despencar o amor também? Presta atenção nessa frase. Bom, como eu disse no comecinho do programa, hoje o nosso bate-papo é sobre aposentadoria, dia do seu direito. Tá cada vez mais difícil se aposentar nesse país, a gente já sabe disso. E cada dia a mais, como a gente vai voltar a ver na reportagem da dona Tereza, parece que não existe o respeito ao ser humano. Mas a gente vai saber tudinho, porque é dia do seu direito. Dia do seu direito, bom. Estamos sem a vinhetinha do seu direito. Quem está aqui com a gente para falar sobre aposentadoria, é o professor Carlos Alberto Vieira de Gouveia. Professor, obrigado. Eu estava acompanhando a história da dona Tereza lá fora nos bastidores, assistindo aí o Vale Urgente. Antes da gente voltar e atender as pessoas que já têm perguntas sobre aposentadoria, eu vou pedir para a Elaine repetir essa reportagem. Na realidade, a gente conversou aqui no estúdio mesmo com o filho da dona Tereza, que tem 49 anos, aparência de 70, teve Alzheimer, teve dois AVCs, e há um ano, acredite o senhor ou não, há um ano, a dona Tereza está aguardando o benefício do LOAS, que é para aquela pessoa que não recolhe aposentadoria, mas tem direito a receber uma renda mensal aí do governo federal. Está na Constituição. Isso é lei. E eu vou pedir para a produção ligar para o advogado dela também, porque eu quero saber o porquê que está demorando um ano. Mas vamos ver a matéria primeiro, antes de colocar o doutor Claudio. Vamos lá. Meu nome é Célio Modo Santos, minha profissão é o trabalho de frentista. Você é filho da dona Tereza. Dona Tereza, exatamente. Assim, por volta de 2007, mais ou menos, começou a ficar diferente, começou a ficar nervosa, mudaram os comportamentos dela. A gente foi para o médico para ver, daí o médico diagnosticou que estava com Alzheimer já. Quando chega a acontecer isso, diagnosticar, já está com dois anos de problema avançado. Ela teve um AVC? Teve, teve dois AVCs. Dois AVCs. Dois AVCs. E hoje, como é que é a vida da dona Tereza? A vida dela é difícil, ela fica só na cama, depende muito de uma pessoa para ajudar ela, para que ela use a fralda, para trocar a fralda, para dar banho nela, para dar alimento na boca dela. E quem faz isso hoje? É a minha irmã, que mora com ela. Fica o dia inteiro com ela? Fica o dia inteiro com ela. E hoje, vocês recebem algum tipo de auxílio? Não, não recebemos nada. Não é um tipo de auxílio. Nós, inclusive, a gente tem dois irmãos meus que estão desempregados, que eu acho que sempre ajudavam muito, que a gente estava unido, nesse problema. Eles estão desempregados, estão passando por uma situação difícil, e eu sou o único que está trabalhando, então tentando com um pouquinho que nós temos para ajudar ela. E hoje vocês estão precisando do que, Célio? Estão precisando bastante, principalmente do benefício dela. Da aposentadoria? Da aposentadoria. e dão ajuda de fraude, essas coisas que ela precisa muito. A aposentadoria, você já deram entrada há quanto tempo? Puxa vida, acho que falta. Faz mais de um ano? Faz mais de um ano, já. Faz mais de um ano. E até agora, nada? Até agora, nada. E a família está lá, do lado dela, sempre com carinho, sempre lutando, né? Como é que é essa luta de vocês? É difícil, não é fácil, é terrível, é difícil pra caramba pra gente enfrentar, porque a gente conviveu com a mãe da gente bem ali, né? Dando risada, bem vivendo bem, junto com a gente, chegando numa situação dessa, é difícil. Nessa luta toda, o que vocês esperam de resultado dessa luta? Eu espero dar um, pelo menos, um finalzinho, assim, da vida dela. Dar uma melhora, né? Pra ela viver mais, o restinho, mais tranquilo, né? Sem ficar necessitando, né? Principalmente no alimento bom, assim, passar falta de coisa, de frutos, é terrível, né? Você acredita em Deus? Ah, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé, né? Se mostrar uma situação dessa, na televisão, porque é uma falta de respeito tão grande, tão grande, tão grande, a gente que está acompanhando de perto essa situação da dona Tereza, que eu queria fazer uma pergunta para o advogado da dona Tereza, doutor Claudir, que está no ar com a gente, muito boa tarde, doutor Claudir. A gente repetiu a matéria a pedido da população, dos telespectadores, do Tony Blade, do Vale Urgente, e pessoas que se sensibilizaram com essa situação. O senhor explicou tudo o que foi feito, a entrada, um ano, no pedido, a perícia, que tem que ser feita, toda aquela burocracia que o país vive, doutor Claudir. Mas eu faço uma pergunta para o senhor, e me desculpe se eu estiver fazendo uma pergunta errada. Por que, ou se o senhor fez isso, eu peço desculpas também, não foi despachado diretamente com o juiz, levando uma foto da dona Tereza, essa situação de incapacidade dela, e a situação de miséria da família, isso feito há um ano atrás, será que ela já não estaria recebendo esse benefício? Boa tarde, doutor Claudir. Boa tarde. O caso da Tereza sensibilizou muito ao escritório pelo estado dela. E, assim que chegou no escritório, nós verificamos que tinha feito um pedido errado de auxílio-acidente, auxílio-doença. Nós corremos para a Previdência, fizemos novamente o pedido do Loas, e a Previdência, na esfera administrativa, que deveria ser a mais rápida, negou o benefício, alegando que a condição financeira da família era superior a um quarto do salário mínimo. Pois bem, com a negativa da Previdência, corremos para o judiciário e pedimos em sede eliminar esse pedido. O senhor recorreu ao tribunal? O senhor recorreu ao tribunal? Isso, não, ainda está na primeira instância o processo. E por que que não foi feita essa, por que que não se consegue recorrer ao tribunal de uma forma, já que houve uma primeira negação? Será que a dona Tereza teria condições de sobreviver mais um ano? Não, não, não vai durar isso não. Então. O processo. Eliminar, o juiz explicou o seguinte, necessário comprovar a incapacidade, isso é o despacho do juiz, tá? A minha visão é que ela deveria estar recebendo isso desde o primeiro dia, estamos brigando por isso. Mas que é necessário comprovar o estado de saúde dela, a incapacidade dela. E o senhor me desculpa, mas o estado de saúde dela está mais do que visível? Exatamente. Se tivesse uma foto ou levar as imagens para o juiz, qualquer juiz despacharia isso em um dia. Perfeito. A situação financeira também, que é o outro requisito do Louvre. Doutor Claudir, a gente está sem muito tempo, eu agradeço a sua participação aqui no Falando Nisso, eu vou pedir encarecidamente de coração, aqui no Falando Nisso, assim como no Vale Urgente, que o Tony Blade entrou com essa matéria em primeira mão, a gente está repetindo, volto a falar, pela sensibilidade da população com a situação da dona Tereza, a gente vai acompanhar isso muito de perto. Eu gostaria que o senhor também se empenhasse, eu sei do seu trabalho, da sua capacidade, a gente vai acompanhar com o senhor isso muito de perto, porque alguma coisa tem que ser feita pela dona Tereza, assim como para milhões de aposentados em todo o país que estão na mesma situação da dona Tereza. Então nós vamos voltar a falar sobre esse assunto e espero que em breve, mas muito em breve, doutor Claudir, pegue as imagens do Falando Nisso, vá até o juiz, mostre para ele a situação da dona Tereza para que a gente possa entrar com uma notícia boa para essa família. Tá bom? Muito obrigada, viu, doutor Claudir? Bom, como a gente está falando de aposentadoria, eu peço desculpas ao doutor Carlos, nosso entrevistado, mas eu não consigo realmente ver uma situação dessa. Pela situação da dona Tereza, está cada vez mais difícil se aposentar nesse país. A gente pode afirmar isso? Nossa, a gente vem falando nisso há muito tempo aqui, teve uma negativa, o doutor colocou muito bem, teve uma negativa pela questão da renda per capita de um quarto salário mínimo. O LOAS, na verdade, não é um benefício, o LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício aí é o benefício de prestação continuada, tá? Que é pago ao deficiente e ao idoso que não conseguem se manter nem ser mantidos por sua família. Para ter direito a isso, ela é deficiente, já vimos, ela é incapaz. Aí eu tenho que ver o outro requisito, o outro requisito seria renda per capita de um quarto de salário mínimo, tá? A princípio, pelo que se vê lá, o NSS negou com base nisso. não sei qual é a renda per capita familiar, mas assim, pela situação de penumbra ali, tem um outro critério que pode ser levado em consideração, uma coisa chamada grau de miserabilidade. Então, o Poder Judiciário hoje, isso a nível Brasil, ele vem flexibilizando essa regra de um quarto de salário mínimo e falando, olha, às vezes a pessoa pode ganhar até um salário mínimo, mas ela continua sendo miserável dependendo das situações ou da situação que ela vive. Não sei qual é o caso exato dela, então eu não vou comentar, o colega está levando com bastante propriedade, com certeza ele vai obter êxito lá, pelo que eu fiquei sabendo, deve estar lá com o Dr. Rabelo, Dr. Rabelo, excelente juiz, exímio processualista, professor de direito, colega nosso aqui da Univap, então assim, com certeza o Rabelo deve olhar isso aí, deve entender a situação e se tiver dentro dos ditames legais, o benefício vai ser concedido. Aparentemente está, mas o que a gente deve compreender é o seguinte, infelizmente, muitas vezes, tem amorosidade de todos os lados. É, mas a vida não espera. Não, não espera. Mas eu quero só, pegando o gancho aí, fazer duas coisas. Então, eu vi que está sendo colocada a questão da... Das fraldas, do LOAS, da LOAS, né? Frauda geriátrica, aí tem um benefício da lei 8080, que ela tem direito a frauda geriátrica. É só entrar com requerimento na unidade básica de saúde. Negou o benefício, o mandado de segurança, tá? Saúde é direito de todos, direito de todos, dever de Estado. Lei 8080. Então, o Dr. Claudir já pode pedir isso também? Ou Dr. Claudir, ou quem for fazer essas vezes aí, tá? Aí, tranquilo, ganha essa frauda geriátrica. Eu sei disso, porque minha mãe usou fralda geriátrica, também teve AVC, faleceu há pouco tempo, a mesma situação dela aí, e ela ganhava fralda geriátrica aqui da Prefeitura de São José dos Campos. Ok, então tá feito aí. Dr. Claudir, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente vai acompanhar bem de perto essa situação da Dona Tereza. A gente, quando abraça uma causa aqui, é mais do que filho pra gente, tá bom? E essa questão das fraldas 8080, que é direito da Dona Tereza. Se bem que a Droga 15 já ofereceu aí dois meses, obrigado ao pessoal da Droga 15, de fraldas pra Dona Tereza, ela precisa de frutas, quem puder ajudar é só entrar em contato com a nossa produção também. Bom, a gente volta já já, a gente vai atender você de casa sobre aposentadoria, vai ter tanta coisa boa no programa de hoje, eu se fosse você não saia daí. Um abraço pra toda minha família que tá aí no Piauí, né? Tô muita saudade dos meus filhos, muita saúde e paz e alegria, obrigado. Tchau.